Ah, oi tu bravo, já inaqui com o sério amada suprema do racismo, e foge do letal KKKDDSS, e se inscreve, liga-sino das notificações e sovê-ni para esse regime. FELIZ CONTURNALIA! Tá feito! FELIZ CONTURNALIA! FELIZ CONTURNALIA! FELIZ CONTURNALIA! DEFENTIGUE! Obrigado. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Hora de matar! Não se meta com a gormilha. Coloque a chamação na sua... Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Hora de matar! Não posso fazer isso. 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 Não posso. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Obrigado.